Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo. Galera, Cartola tá aí ó, batendo na porta. Ontem nós tivemos o programa A Precificação, aonde escolheram o valor de 15 jogadores. Na verdade foi bem direcionado, esse programa, ele aconteceu depois do Bem Amigos né galera? Era meia-noite e meia que foi começar, terminou super tarde. Eu sei que a grande maioria não conseguiu assistir, então eu tô vindo aqui pra fazer um resumo, mostrar pra vocês realmente o que foi dito de mais importante nesse programa e também falar um pouquinho de cada jogador brevemente, beleza? Então galera, eu peço pra vocês duas coisas. Primeiro, se você não for inscrito no canal, se inscreva pessoal. Se inscreva que vai ter muita coisa de Cartola esse ano, muita novidade mesmo, tá bom? Então se inscreva e ative as notificações. Ah Zord, eu já tenho ativado as notificações, mas o YouTube não tá me notificando. Então você desativa e ativa novamente, beleza? A outra coisa, claro, é pedir pra você deixar um like, porque isso fortalece demais. Se possível também compartilhe com aquele amigo que quer saber mais sobre o programa de ontem e não teve a oportunidade, beleza? Então pessoal, é o seguinte, como eu estava dizendo, ontem teve o programa A Precificação e aí na verdade a votação foi pelo Twitter. Twitter do Cartola, eles estão utilizando muito essa ferramenta, inclusive falaram que vão continuar, tá? Então se você não tem uma conta no Twitter, crie ela ou então pelo menos tente acompanhar. E aí lá eles colocam três jogadores pra você votar. Quem tinha o maior número de votos ficava entre 10 a 13 cartoletas, o segundo maior de 13 a 16 e o terceiro, né, que tinha menos votação, ficava de 16 a 19. Aí o pessoal da mesa lá votava e aí fazia uma média, beleza? Então eu vou botar na tela aí agora como que ficou a precificação desses 15 jogadores, beleza? Então fica ligado. Antes de falar pra vocês a precificação, eu queria falar pra vocês da Mega Liga, galera. Isso mesmo, eu sou parceiro da Mega Liga. A Mega Liga tá aí já tem um tempo no Cartola, pagando em dia, com seriedade. E assim, galera, a Mega Liga tá mudando a vida das pessoas, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, esse ano o campeão da Mega Liga vai levar 200 mil reais, galera. Com 200 mil reais você compra casa, carro, viagem, você pode fazer muita coisa. Além disso, o segundo colocado, 75 mil reais, o terceiro, 50 mil, o quarto, 10 mil e o quinto também. Além disso, tem premiação por rodada, premiação por turno e retorno, além de patrimônio, pessoal. É isso mesmo. Então, pessoal, se você quer disputar a Mega Liga, eu vou deixar na descrição aí os contatos, no banner também que vocês estão vendo aí agora tem, beleza? Então entre em contato, o valor da inscrição tá aí também. Vamos participar. Eu já tô na Mega Liga. Conto com você, beleza? Tamo junto. Então, pessoal, eu tô com uma colinha aqui, mas vocês vão ver na tela aí o valor de todo mundo. Vou falar pra vocês. Então vamos lá, ó. Goleiros. O Cássio ficou com 12 cartoletas, o Fábio ficou com 14 cartoletas e o Vanderlei com 17. Olha, antes de eu continuar falando sobre todos os jogadores, eu queria dizer o seguinte, galera. A gente sabe que na primeira rodada a gente tem que focar em valorizar. Obviamente que se você pontuar muito bem, você vai ter uma valorização também. Mas pode ser que não seja aquela desejável. Primeira rodada é rodada realmente pra valorizar e você não ficar apertado ao longo do ano. Então, pessoal, desses goleiros aqui, o Cássio, com certeza, ele dá pra ser uma opção. Pelo fato do Corinthians jogar fora de casa contra o Bahia, pode ser bem exigido, mas a gente sempre tem que fazer aquela continha da porcentagem que ele tem que fazer, no mínimo, pra não desvalorizar. E aí o Vanderlei, pra mim, já tá fora de cogitação. Primeira rodada, 17 cartoletas é muito caro. E o Fábio também, talvez pela questão do confronto contra o Flamengo. Lembrando que a gente tem que levar em consideração Libertadores. A grande maioria desses times tem jogos na Libertadores antes, né? Antes de começar o Brasileiro. Então tem que ver, realmente, quem vai ter condição de jogo. Tem essas questões. Então, às vezes, a gente tá na expectativa de escalar um determinado jogador e aí ele pode machucar durante o jogo da Libertadores ou sentir alguma coisa. E isso vai refletir na primeira rodada do Brasileiro, viu, pessoal? Então fica ligado. E aí, galera, nós temos os laterais. Nós temos o René, ficou com 12 cartoletas, o Gilberto, 14 e o Nino Paraíba, 18. Ao meu ver, nenhuma dessas opções seria viável. Na verdade, o René com 12 cartoletas, jogando em casa, ele tem uma boa média, ok. Só que, igual eu falei, de 12 em 12, galera, você não consegue completar. Nessa primeira rodada, você tem que ter jogadores bons e baratos. 5 cartoletas, 2, 4. Então, assim, tô falando mais ou menos alguns jogadores que dá pra escalar, mas não que vai estar no meu time todos, não. Beleza? Bom, zagueiro. Jeromito, 10 cartoletas. Realmente, pra mim, foi uma ótima opção, né? Podia ser mais barato? Podia. Mas como ali a precificação era até de 10 pra cima, eu acho que ele ficou muito bem com 10 cartoletas. Jeromel, ótima opção. Jogando em casa. E ele é muito mito, não precisa nem te falar muito. Com o extra, 15, eu já acho um pouco caro. E o heavy, 16, pra mim, fora de cogitação. Bom, os meias, galera. A gente tem o Cazares, 11 cartoletas. Joga em casa contra o Havaí. Tem aquela questão de qual Cazares que vai jogar, mas também é alguém que você pode ficar de olho. Pikachu, detalhe, galera. Pikachu agora tá como meia, tá? É uma novidade. Pikachu não é mais lateral no cartola, tá como meia. Inclusive, o Cássio Leitão ontem falou que era pra pôr ele de atacante, porque o Pikachu é um atacante, que ele ainda deu uma colher de chá e deixou ele como meia. Então, o Pikachu custando 14 cartoletas. E o Carlos Sanches, 17, também, eu acho, sem a menor condição na primeira rodada. Atacantes. O Everton com 13 cartoletas, eu acho uma boa opção. A gente sabe que o Everton não é só questão de finalizar pro gol, ele rouba a bola, sofre muita falta, enfim. O Everton realmente é uma boa opção. Gabigol com 14 cartoletas. E o Pablo, 17. Até o Gabigol ainda vai. O Pablo, 17, eu achei bem caro pra uma primeira rodada. Lembrando que eu tô falando esses jogadores aqui, galera, mas no meu time, provavelmente, vai ter, no máximo, um jogador acima de 12 cartoletas. No máximo. Porque, senão, realmente, a gente não consegue montar o time. Então, a precificação foi desses jogadores, vocês estão vendo aí na tela. Além disso, teve também aquela votação, que foi do sábado pro domingo, no Esporte Espetacular, revelou. O Bruno Henrique foi o mais votado, então ele ficou com 10 cartoletas. O Hernanes, que era o que a grande maioria gostaria pelo confronto e tudo mais, ficou com 18 cartoletas, fora de cogitação. Dedé, 20 cartoletas, também um absurdo. E o Nico Lopes, 22 cartoletas. Além disso, a gente sabe que o jogador mais caro do Cartola esse ano vai ser o Kahneman, custando 25 cartoletas. Então, a precificação foi essa. Outras coisas que eu gostaria de falar. O Cassius Leitão, ele disse que vai ter mais bom e barato e vai ser votação via Twitter, a enquete via Twitter. Uma coisa que ele adiantou também é o seguinte, é que vai ter bom e barato de goleiro, e dentre os três goleiros, ele já falou dois, o Diego Alves e o Gatito Fernandes. Ou seja, dois bons goleiros que vão estar abaixo de 10 cartoletas. Então, isso é uma ótima opção pra gente. E uma curiosidade que eu achei interessante trazer pra vocês, é que o Cassius também falou que o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, é o único jogador a disputar os 15 anos de cartola no mesmo time. A gente tem outros jogadores que disputaram os 15 anos, mas em times diferentes. No caso do Fábio, há 15 anos que ele disputa pelo mesmo time, né? Obviamente que ele já tá muito tempo no Cruzeiro. Achei uma curiosidade bem legal. Talvez muita gente não sabia disso, poderia desconfiar. Mas então, galera, o vídeo da precificação foi esse, tá, galera? Mais pra frente eu vou trazer pra vocês as análises. Aí a gente começa a falar da questão do time, né? Dos jogadores que a gente vai escalar. Mas inicialmente essa precificação ficou bem salgadinha mesmo. Quero a sua opinião aí, ó. Deixa nos comentários o que você achou. E é isso, galera. A gente tá com o nosso Instagram aí fazendo sempre notícia de cartola. Então peço a você pra me seguir no meu Instagram também, pra não perder nada. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. Hoje tem live também, viu, galera? Esse vídeo vai sair agora na tardezinha, vai estar no canal. Mas hoje à noite, às 8 horas, vai ter live. E aí a gente vai falar melhor sobre essa precificação, beleza? Conto com você. Tamo junto. Muito obrigado pela moral de sempre. Valeu, falou, vamos mitar. Até mais! Tchau, 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 tchau